A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, nosso precioso e querido irmão Tiago Bonde, ele volta a republicar o texto lá, produzido pelo nosso doutor, no uso do véu, Romário Neves Cardoso. Romário, grande Romário. E o título é O Uso do Véu na Igreja. E ele começa assim. O Jair disse que em 1 Coríntio 11 há duas doutrinas, podendo optar por uma das duas, ou escolher a doutrina do cabelo ou a doutrina do véu. Sem contar que se ele defende a terceira doutrina, que é a doutrina do chapéu. Aí, entre colchetes, é, colchetes, né? Escrito, risos. Não sei o que há de engraçado, né? Mas vamos avante. Eu só não entendi de onde ele tirou isso. Mas vamos ver, vamos ver o que diz o texto sagrado, com todas as letras, sem tirar um acento. Que maravilha. É fantástico. Bom, é, eu não estou dizendo, em vídeo nenhum meu, algum, em vídeo algum, eu digo que tem duas doutrinas, pode optar por esta ou por aquela. É, e ainda tem mais uma terceira doutrina, que é a doutrina do chapéu. Não, 1 Coríntios 11, de 1 a 16, não tem doutrina nenhuma. Não tem doutrina. Entendeu? É que vocês não sabem o que é o Evangelho. É só isso. A origem da vossa confusão, é que vocês não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Bota essa cabecinha aí, para funcionar. Desde o princípio da humanidade. Os homens sempre fizeram coisas, para alcançar o favor de Deus. Coisas pavorosas e absurdas até. Queimar vivo virgens, né? Sepultar crianças vivas nos alicerces da casa, para ter boa colheita. Um monte de coisas, um monte de coisas fizeram isso. Fizeram e estão fazendo isso o tempo todo. Para agradar a Deus. Quando essas coisas não têm serventia nenhuma. A salvação é um presente de Deus. É um presente. É um presente de Deus para o homem. Esse é o Evangelho. É isso que o Senhor Jesus mandou que a igreja cristã fizesse. De maneira primordial, essencial, fundamental. Entende? Que não tem as outras coisas. Mas que pregue pelo menos o Evangelho. É isso. As suas instruções finais. E as últimas palavras de um homem. São as mais importantes. Ele disse de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E de ensinar as nações o meu Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem. E deu a sua vida na cruz do covário. E que quem crê nisso tem a vida eterna. Está salvo por toda a eternidade. Ponto. Saudações. Acabou. Acabou a conversa. É o próprio Deus que está dizendo. E fala isso muitas vezes. O seu problema é que você tem uma visão, uma ideia deformada do que é o Evangelho. Para você, na sua cabeça, o Evangelho é. Que não é usar bermuda, não é usar camiseta regata, não é usar bigodão, não usar costeleta, não usar cortar as pontas do cabelo, não usar bruxa sem manga, não usar calça feminina, um monte de coisa que não é o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Simples assim, então, essa minha linguagem, fica incompressível para você. Então, se você... É só homens que não acreditam que Jesus é Deus que se fez homem, para fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. E achar que o Evangelho é usos e costumes. Porque ele disse, e pregai a todas as nações. Ora, você vai entrar numa nação e empregar contra os usos e costumes delas, deles? Vai querer mudar isso daí? Você vai se dar mal, você vai ter problemas. Eu já dizia para o nosso querido irmão Romário, lá pelos idros de 2005, 2006, Romário, ó, isso aí, isso aí é usos e costumes, nada tem a ver com o Evangelho, né? Porque, veja, o Evangelho é para ser pregado a todas as nações, entendeu? Pode ser que, eu não sei, pode ser que exista uma nação, uma mulher que tem uma rosinha sobre a cabeça, seja imoral, indecente, indecoroso, ofensivo, né? Você não possa ir para lá com essas pregações a respeito do véu, você vai ter sérios problemas, entendeu? A respeito do uso do véu eu não conheço, né? Mas a respeito da doutrina do chapéu, né? Porque quem faz a doutrina do véu tem que fazer a doutrina do chapéu, né? Porque está ali, né? Dentro de 1 Coríntios 11, do versículo 1 ao verso 16, se você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu. Então, a respeito dessa pseudo, né, doutrina do chapéu, eu conheço. Uma nação, né, os judeus, que eles têm como tradição milenar o uso de uma cobertura na cabeça, que eles chamam de quipá, e os sacerdotes usam chapéus enormes. Mas, se um dia a congregação intentar ir para se estabelecer lá em Israel, vai ter sérios problemas. E nem o Romário, nem eu, sabíamos que as coisas já estavam acontecendo, né? Quando a congregação iniciou os primeiros contatos para construir um templo lá em Jerusalém, imediatamente o Mossad veio saber quem é a congregação, foi nos cultos da congregação, saber quem era a congregação, o que pensávamos nós, quais eram as nossas doutrinas, essa coisa toda. E foram humilhados aqui, porque eles são judeus, eles têm a cobertura na cabeça. Eu conheço um caso que a pessoa foi humilhada em público porque estava com a cabeça coberta, entendeu? E o camarada, né, agente do Mossad, meteu lá no relatório dele, né? Ó, chefe, eu fui no culto dessa igreja, veja que loucura, que absurdo. Eles me expulsaram do templo, porque eu estava com a minha cabeça coberta. Então, isso chegou lá em Jerusalém, para o chefe do Mossad, que é um general, ele leu, o quê? Esses homens aí vão vir aqui com essa doutrina diabólica, perverter o nosso povo, com essa doutrina maligna do diabo? Quando eles chegarem aqui, vocês me avisem, que eu vou mostrar para a gente, para esses homens, que nós somos homens de Deus, que nós somos servos de Deus. Não, não deu outro. Quando a congregação começou a construir um templo lá em Jerusalém, o exército de Israel, com tropas armadas, metralhadoras, meteu todo mundo na parede, né? Quem abrisse o bico, tomava bala na cara e puseram tudo no chão. Com tratores, botaram tudo no chão. Por pouco não correu sangue, o sangue dos irmãos lá não foi derramado. Mas veja o vídeo, o testemunho, o depoimento do irmão Fioravante, que viu todas essas coisas. Ele viu acontecer. Veja o vídeo dele, veja o depoimento dele. Irmãos, esta avenida, vocês descem na direita, nós vemos Tóxico, fará, vira as esquerdas, nós temos um torrinho, mais ou menos lá em baixo, lugar bem, muito bom, que é, que é da padeiração, que são os 3.173 metros quadrados. E foi aí que foi dado início a construção, depois de morrer toda, ele nos deixou passar a levar a tenda. Só que a tenda, eu disse, que era 3 meses na Tássia, que era a que espronta, da tenda desmandada, e me passava para a feitura, que eu vou na favelã de 3 em 3 meses. Gosta de ficar 9 meses na tenda. Depois, não dava certo a ver. Dizinho, eu não vou manter o terreno daí, eu não vou andar lá na cidade pronto. Vá, tchau, tchau, tchau. Vá, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sou um português da Silva lá, liasmado. Eu não veia está, se eu não e vando, não viu, mas não vamos para um segundo, mas e só, mas não, não. Eu não vou andar em queira mais, em queira, não vai ser o que eu já fiz, A capa, eu não sei se não era a milhada, eu não sei se não era a milhada. O Antenarco está em particular, sem nenhuma polícia, sem nenhuma polícia. Tudo que foi caso o maldito de Israel até hoje. Só particular. A não ser quando vem juntos que passamos um culto, Então, você está vendo aí, né? Permitiram fazer uma tenda e a cada três meses tinha que botar a tenda no chão, tirar fotografias, quer dizer, com provas documentais apresentaram na prefeitura para depois poder erguer novamente a tenda para poder fazer os cultos. E não aguentaram isso por nove meses, pararam com isso daí. Hoje estão numa salinha, lá perto da porta de Raifa, e congrega ali duas, três famílias. Esse é o tempo da congregação. O que é isso? O primeiro vídeo que eu trato sobre o assunto do velho, eu chamo a atenção do nosso povo a respeito da escravidão. Então, nos dias da igreja primitiva, havia a escravidão. Então, veja, os apóstolos não escreveram uma linha condenando a escravidão. Nenhuma linha, nenhuma observação, nada, 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 nada. Pelo contrário, eles aconselharam que aqueles que se encontravam nessa situação como escravos, que se submetessem ao regime da escravidão e procurassem dar um bom testemunho debaixo do jugo da escravidão. Agora, se você acha que a escravidão tem alguma coisa a ver com o cristianismo, que isso é da vontade de Deus, não, é absoluto. Não tem nada a ver com o cristianismo. Por que que eles não escreveram contra os usos e costumes da escravidão? Porque, certamente, bom, eles seriam mortos, né? Porque, além de ser usos e costumes, havia legislação por trás disso tudo, né? Então, eles seriam mortos, né? Então, veja, isso é loucura. A congregação já se deu mal lá na Turquia, né? Na Turquia, onde o ancião que foi lá foi pegar contra a barba, todo mundo barbudo numa reunião, era uma reunião para oficializar a congregação lá na Turquia. Ele chegou lá, viu todo mundo barbudo, pregou contra a barba. E botaram ele para correr, porque naquela região quem tem a barba farta, abundante, é homossexual, entendeu? Então, foram lá no meio dos índios, lá foram impor os costumes aí no meio de índios, se deram mal também. E veja que o ensinamento é repetido várias vezes, quase todos os anos, o tempo todo repetindo, e o povo é estúpido, né? Não aprende. Não aprende que nós temos que respeitar os usos e costumes das nações. As tribos indígenas são uma nação diferenciada. Eles têm um governo próprio, uma própria religião, uma própria cultura, uma própria linguagem, e você não pode entrar lá no meio deles querendo mudar estas coisas. Estas mudanças, quem faz é o Espírito Santo. E o tempo é que vai mudar estas coisas. Não você, com a sua cultura ocidental, morando numa grande capital, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, é que vai lá meter o seu narigão, né? Querendo mudar aquilo que você tem que respeitar. Então tá bom. Como você, meu querido irmão, pode entender, né? A congregação poderia estar lá em Israel, né? Em centenas de cidades lá pelo Israel, e milhares de judeus convertidos. Mas por causa que, por razão, em razão de fazer de usos e costumes, fazer uma doutrina, se deram mal, né? Se deram mal. E vão continuar se dando mal em todos os lugares, vão tentar entrar com doutrinas fundamentadas em usos e costumes. Não é verdade? Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo meus vídeos, está vendo que... Ó, veja, estou fazendo vídeos e escrevendo textos na defesa das nossas doutrinas originais. Você conhece esse livreto aqui, né? Então, lá no final tem essas doutrinas aqui. E eu mostro também na Bíblia, né? Nas Escrituras Sagradas, a fundamentação que essas doutrinas têm, né? Então, você está vendo que eu estou falando a verdade? Me ajuda aí, tá? Se inscreva no meu canal do Youtube, você divulgue meus vídeos, lá no Google+. Deixa um like e compartilhe. Deixa um like, like, compartilhe meu vídeo, tá certo? E... Comerça as redes sociais. E divulgue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. No Snapchat. Isso, Snapchat, nem sei o que é isso. Então, me ajuda aí, tá? Porque no nosso meio tem muitos irmãs e irmãs maravilhosos, né? Estão aí no engano religioso, tá bom? Divulgue os vídeos para que eles conheçam o verdadeiro Evangelho e salvem suas almas. Deus abençoe a todos e fique no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e que eu estou falando. E aí Deus abençoe a todos e que eu estou falando. E aí Deus abençoe a todos e que eu estou falando. Obrigado.